Para fazer na suporta-jóia, vou estar utilizando aqui essa caixinha de bombom. Vou começar aqui retirando essa parte aqui da tampa. Depois de retirar aqui as abinhas, a caixinha vai ficar assim e vamos abrir ela com muito cuidado para não rasgar. Feito esse processo, agora eu vou estar pegando aqui a cola branca, vou passar aqui em volta, tá? E vou estar espalhando aqui essa cola com o pincel para estar encapando. Aqui, pessoal, para encapar eu vou usar o TNT, mas vocês podem estar usando qualquer outro tecido. Olha só, agora cortei aqui o TNT com umas sobras, tá? Deixo umas sobrinhas, mais ou menos de um centímetro, em volta da caixinha. E aqui eu vou alisar bem para não ficar enrugado esse TNT ou tecido que você for usar. E aqui vamos fazer cortes dessa forma que estão mostrando aqui no vídeo. Dá um piquezinho aqui, dessa forma. E vamos cortar desse jeito aqui para estar encapando, tá, pessoal? Olha só como ficou. Aqui eu vou estar usando a cola de silicone para estar fazendo esse processo. Depois de encapar, vamos pegar e vamos fechar essa caixinha, tá? Não tem segredo, vou passar a cola aqui, tá? Nas laterais, dessa forma. E vou unir desse jeito aqui. Agora eu vou estar pegando aqui um pedacinho de fita crepe para reforçar e segurar até essa caixinha secar. E isso, gente, vamos fazer dos quatro lados da caixinha, tá? É o mesmo processo. E enquanto essa caixinha vai secando, vamos precisar de papelões nessa medida. Percebam que eu vou deixar aqui um espaçamento entre um e outro, tá? E vou estar colando aqui com a fita crepe. E aqui, pessoal, vai ser a base do nosso porta-joia. Então, vou fazendo esse processo aqui. Vou colocando a fita crepe. Vou fazer isso dos dois lados para ficar bem reforçado. E olha só, agora eu vou passar a fita desse outro lado aqui. E olha só, agora eu vou passar a fita desse outro lado aqui. Feito isso, gente, agora eu vou estar pegando aqui a cola. Vou passar a cola em volta aqui da nossa base. E vou estar colando uma folha sulfite, tá? Porque como o TNT, ele é meio transparente, vai ficar mostrando aqui a cor do papelão. E eu não quero que fique mostrando. Então, vou estar colando a folha sulfite aqui, pra não mostrar o papelão. Agora eu vou estar passando a cola branca aqui em cima. Em cima da folha sulfite. E vou estar passando aqui com um pincel, para espalhar bem essa cola. Em seguida, pessoal, vou estar encapando aqui com o TNT, tá? Lembrando que se vocês forem usar um tecido que o fundo não for tão transparente, não precisa colocar a folha sulfite. E aqui, eu vou alisando bem, pra não ficar com aquelas ruguinhas que ficou no papel ao colocar a cola, tá, pessoal? E aqui, vamos cortar dessa forma, para estar encapando. E aqui, vamos lá. E ficou assim pessoal, agora vou pegar aqui um pedaço de EVA Vou colar somente nessa parte aqui que vai ser a tampa, tá? Essas outras duas partes aqui não vai precisar porque vamos colar a caixa em cima Então vou tá colando aqui esse EVA com a cola de silicone E agora vou pegar aqui um pedaço de EVA com a cola de silicone Olha só pessoal, depois de colar aqui vou deixar secar um pouco E vou tá pegando aqui a caixinha, tá? Vamos tá encapando essa parte aqui da frente Eu vou tá usando EVA Então vamos encapar dessa forma É bem simples, a fita crepe não precisa tirar, tá? Então vou tá fazendo a colagem aqui com a cola instantânea Eu vou tá fazendo a colagem aqui com a cola instantânea Olha só pessoal, essa parte de trás não vai precisar encapar E aqui gente, vou pegar a nossa base Vou pegar aqui um pedaço de elástico E vou tá colando aqui para ser o fecho, tá? Agora vou tá pegando aqui a caixinha Vou posicionar aqui E vou tá fazendo a colagem primeiro aqui na lateral, tá pessoal? Não tem segredo Vou colar aqui com a cola quente mesmo Agora coloco a caixinha aqui novamente E venho com essa parte aqui unindo na lateral da nossa caixinha Aqui não foi encapada, tá pessoal? Aquela parte do fundo que não ficou encapada É essa parte que vamos fazer a colagem E agora aqui vou tá fazendo a colagem da parte do fundo da caixinha Vou puxar aqui o elástico para não colar E vou pressionar bem até a cola sacar E olha só pessoal como vai ficando aqui o nosso porta joia Agora vou tá pegando aqui um lacinho de cetim E vou colocar aqui em cima desse elástico, tá? Vou passar somente um pinguinho de cola e vou colar E olha que lindeza que ficou, gente Se você gostou dessa ideia, já deixa aquele like, tá? Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificações Para não perder os próximos vídeos, tá? Então tchau, tchau e até a próxima ideia Tchau, tchau